Finalmente vamos ter um evento ao vivo aqui no Fortnite e esse evento tá com a expectativa do melhor evento do Fortnite. Pra quem ainda não tá ligado, o evento Big Bang vai chegar no Fortnite dia 2 de dezembro e tem muita gente muito ansiosa e eu sou um deles que tá muito ansioso. A Epic Games falou que esse vai ser um dos melhores eventos do Fortnite, é um dos mais pesados, um dos que tem mais arquivos e tá todo mundo muito ansioso. E também junto com o evento do Big Bang, vamos ter um evento do Eminem no Fortnite ao vivo que nem o do Travis Scott. Fica até o final que eu vou te mostrar tudo com vários detalhes, mas antes se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar aquele likezão também e apoie o código BOSS. Agradeço de coração todo mundo que usa o código BOSS na loja, fortalece demais e me ajuda demais de coração. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, aqui dentro do jogo a gente já consegue ver essa nova tela de carregamento junto com a contagem regressiva pro evento do Big Bang aqui no Fortnite, tá? A gente já consegue ver aqui 11 dias, 2 horas e 38 segundos aqui, tá? A gente já consegue ver essa nova tela de carregamento. Aqui a gente consegue ver uma ilhama de Lego, que a gente já vai falar dela aqui daqui a pouco e que várias coisas que tá chegando aqui, tá? Mas isso aqui já é o que tá chegando aqui agora pra gente, já chegou aqui, atualizou hoje meio dia ou uma hora, se eu não me engano. E aqui a gente consegue ver também dentro do próprio jogo, tá? Aqui a gente já consegue, né, que a gente já tinha aqui o foguete dentro do jogo aqui em cratera empoeirada. E agora a gente já consegue ver aqui a contagem regressiva pro evento, tá, mano? Cara, que da hora isso aqui, tá? Nessa quinta-feira aqui agora, a Máquina do Tempo que tá ali embaixo, cadê a Máquina do Tempo? Tá ali, ó. A Máquina do Tempo tá ali, ela vai estar acoplada junto com o foguete, tá? Nessa semana já vai estar a Máquina do Tempo junto com o foguete. E na próxima semana vai ser o evento final, vai ser quando vai acontecer o evento, vai ser quando vai explodir tudo. E que vamos ter o evento aí do Big Bang aqui dentro do Fortnite, que é pedido pela Epic, um dos melhores eventos do jogo. Bom, então continuando aqui falando que o tamanho da atualização aqui do Fortnite pra PC vai ser 4GB e 600. Pra Xbox vai ser 4GB e 700. Xbox One também é a mesma coisa. Playstation vai ser 4GB e 800, tá? Mais do que PC e Xbox, mano. Então de Playstation vai ser um pouquinho maior, né? Nintendo Switch vai ser 4GB e 800 também. Android, não sei. Quem não tá aqui, iOS não tem, né? E aqui a gente já tem, né, uma confirmação que vamos ter o Eminem no Fortnite, mano. Aqui foi uma imagem vazada do evento ao vivo, tá bom? A gente vai ter um evento ao vivo do Eminem, basicamente que nem o do Travis Scott, tá? Vai ter o evento do Big Bang e depois, ou antes, não sei, vai ter o evento aqui do Eminem, mano. E a skin dele tá sensacional, tá? Essa skin aqui tá muito top mesmo, mano. Novos trajes também de NPC para o evento final do capítulo 4, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir ganhar... Eu não sei se a gente vai ganhar essas skins aqui, tá? Não sei se fazendo algumas missão, né? A gente vai conseguir ganhar essas skins aqui de segurança, tá? Aqui a gente tá vendo brutos, mano. Com skin de segurança. E aqui também não temos o nome específico dela aqui, mas ela também é uma segurança do evento, tá? Então, mano, uma das organizadoras do evento, cara. Top demais isso aqui, tá? Falando aqui agora de Lego, tá? Ao que parece, a colaboração com o Lego também terá algum envolvimento com o evento final do capítulo 4. Então, a gente vai ter alguma coisa referente a Lego no evento do Big Bang, tá? Isso aqui é muito maneiro também, mano. E eu acho que alguma coisa, vamos dizer assim, a ver com o que o Ianzinho está falando aqui. Que eu acho que é o que eu vou mostrar aqui pra você agora, ó. A Lego começou a publicar teasers da colaboração com o Fortnite. A lhama de Lego vista na imagem também pode ser vista no cart do Big Bang, no lobby do Fortnite, mano. Então, a gente tem essa lhamazinha aqui já de parceria com o Lego, tá? A gente tem a lhama de Lego aqui, tá? Seria da hora se começasse a vender também, né, mano? Pode ser que também já comece a vender também, né? Isso aqui do Fortnite de Lego, mano. Isso aqui é muito da hora, tá? Isso aqui já vai ter no nosso evento, tá? Tenho certeza que vai ter mais coisa, tá? Isso aqui é só um gostinho. Ó, e essa é uma notícia boa pra alguns e uma notícia ruim pra outros. Aqui, ó. O sossego prevalecerá na ilha. Os brutos, apesar de atualizados recentemente, parecem ter sido descartados e não devem retornar com as temporadas 9 EX na quinta-feira, dia 23 de novembro. Então, eu já falei aqui em vários vídeos que os brutos iam voltar, tá? Os vazamentos estavam, sim. Os brutos voltaram, foram atualizados dentro do jogo. Mas a Epic resolveu não trazer eles aqui pro Fortnite, tá? Por isso que eu falei que pra alguns é uma notícia boa e pra outros é uma notícia ruim. Teve muita gente que já se irritou muito com os brutos. Mas também, cara, era muito divertido, mano. Eu gostava bastante de usar, era bem engraçado. Mas agora eles foram removidos e não vão chegar aqui pra gente. Isso aqui é muito interessante também, ó. O estilo Marshall Magma, não sei se é assim que se fala, tá? Será exclusivo para quem assistir o evento final do capítulo 4 no dia 2 de dezembro, tá? Então, se você perder o evento, infelizmente você vai perder essa skin aqui, tá? Então, provavelmente essa skin a gente vai ganhar de graça só de assistir o evento. Ou é um novo estilo, né? Ou vai ser um estilo diferente da skin do Eminem, tá bom? Aqui a gente consegue ver também o outro estilo do Eminem, né? O estilo aqui junto com a máscara. Então, aqui a gente consegue ver com mais detalhes a skin que a gente vai ganhar só de assistir o evento, tá? Então, aqui sim a gente consegue ver com mais detalhes, tá? Bem da hora essa skin. E aqui a gente consegue ver a skin do Eminem dentro do Fortnite já, tá? Essa skin aqui tá sensacional. Tá muito bonita. E você tem que garantir já o seu Eminem. E não esquece de qualquer coisa que você for comprar. Se quiser apoiar aqui o canal, não esquece de apoiar o código BOSS na loja que me ajuda demais. Você não tem noção o quanto me ajuda. Então, se puder ajudar o canal aí, eu agradeço de verdade. Ó, o evento final do capítulo 4 do Fortnite OG deverá ser o maior de questão de tamanho, tá? Com mais de 1,5 GB se juntar aos 40 mais arquivos quiptografados. Além do Eminem, conteúdos do capítulo 5, como o do Modus LEGO, Pocket League e o Fortnite Festival devem ser introduzidos durante o evento como um gostinho do que estava por vir. Que isso, cara? Então, mano, estão colocando muito hype no capítulo 5, tá? A gente ficou muito feliz de voltar pro capítulo 1. Mas já estão colocando muito hype aí no capítulo 5, tá? Que vai ter muita coisa dentro do Fortnite, vai ter muita novidade. E é, se inscreve no canal aí pra você não perder nada. Vamos continuar aqui. Esse aqui também seria o novo estilo aqui do Eminem, tá? Estilo detrás de Slim. Ele aqui com estilo avermelhado, assim, né? Ficou muito da hora essa skin aqui também, tá? Ficou bem da hora mesmo essa skin aqui. Mais um estilo aqui do Eminem. E ó, uma coisa que eu queria mostrar pra você aqui, cara. Que eles deixaram de fundo, né? E deixaram várias teorias na nossa cabeça também, tá? A gente viu no vídeo passado aqui do canal uma nova mensagem aqui da Doutora Sloane sobre realidades diferentes e que aquilo lá não era o passado. E se uma realidade diferente que o Jones criou voltando no tempo, querendo voltar no tempo. E aquilo não era realmente o passado, mas se uma nova realidade. Por isso que até o capítulo 1 não tá exatamente como era antes, tá? A maioria das coisas, né? Do capítulo 1, mas tem algumas coisas diferentes e algumas coisas que estão faltando. Por isso que vem a teoria que estamos numa nova realidade e não no passado. E aqui a gente fica mais doido ainda, porque aqui tá mostrando vários universos, assim. Um sendo conectado com o outro, se conectando com um do meio ali. Vindo em várias direções e mostrando vários universos e várias realidades, cara. Então isso é uma coisa que pode deixar muita gente maluca. E que sim, a gente pode voltar em outros capítulos. A gente pode criar uma nova realidade. A gente pode criar outros mapas. A gente pode juntar. Porque aqui a gente vê também que todas as realidades, todos os universos estão se juntando em um só. Nesse do meio aqui, esse amarelo, tá? Então a gente pode também ter aquela teoria de um mapa só com várias localidades dos mapas antigos, mano. Então é coisa pra endoidar a cabeça, cara. Então a gente pode estar atualmente agora em uma realidade dessa. E agora a gente vai sair pro nosso presente, né? Ou pra uma nova realidade, né, mano? A gente vai voltar pro presente ou pra uma nova realidade. Que vai ser o capítulo 5, onde o Jonas vai colocar a máquina do tempo lá no foguete e vai levar a gente de volta. E aqui, ó, nessa realidade aqui onde a gente tá indo, por exemplo, agora, né? A gente consegue ver que tem vários bloquinhos, né? A gente consegue ter vários bloquinhos aqui. A gente consegue ver a ilhama de Lego. E vários bloquinhos aqui. Pode ser mais uma referência aí ao Lego, tá? Que a gente tá indo pra uma nova realidade, que é o capítulo 5. Então eu tô muito hypado pra esse evento, que vai ser daqui a 11 dias. Cara, vai ser muito insano pela app. Que vai ser um dos melhores eventos do jogo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de usar o código boas na loja, que me ajuda demais. Deixa o like no vídeo aí, rapaziada. É, 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 é.